Novo desenho de etiqueta e saco de milho Novo saco de milho O desenho frontal não sofre alterações Avisos legais, poupança de espaço, foque nos segmentos de mercado Foram eliminadas as frases sobre os riscos obsoletos do tratamento de sementes 8 idiomas adicionados, 18 idiomas no total Pictogramas, eurocites Impressão direta no saco Uma única etiqueta por saco Riscos e frases principais no idioma local Etiquetas, comunicação de marketing Informação do segmento resumida numa etiqueta colorida Com uma visualização clara do segmento do produto Código QR para a comunicação de marketing Foi adicionado um código QR para aceder a informação adicional sobre os produtos Singenta Etiqueta para a página web das sementes Singenta Nova comunicação sobre a qualidade com a criação do conceito Quality Seeds Qualidade da genética Qualidade da multiplicação de sementes Qualidade da preparação de sementes Código QR que conduz a uma web centralizada multilingue Promoção de segmentos de milho Visibilidade do tratamento Nome comercial do tratamento destacado Nova estratégia de tratamento de sementes Conceito Elevation Apenas o tratamento principal impresso no fundo do saco Criação de etiquetas na palete para melhorar a eficiência no armazém Novo desenho da etiqueta e saco de milho Etiquetas simplificadas, mais fáceis de ler e centradas em Operações de fornecimento mais eficientes Informação-chave no produto Segurança do usuário Digitalização Trazendo agilidade Digitalização E simplificação para o futuro E simplificação